Beleza, mandaram assistir Soraya Carioca Soraya Carioca, aparentemente, é uma atriz pornô, né? Porra, bolele Com esse nome aí, cara Pô, ela pode ser mãe de algum do chat aqui também, né, cara? Já é coroa, já, já De responsa, né? De vida, já Soraya, mas se você fala desse jeito comigo Eu acho que eu choro no meio Eu também Eu acho que eu choro Ele é delicado Teve até num filme que você falou assim Vai, rasga a minha tcheca Eu rasgo meu p*** Que isso aí, amigão Que porra aí é foda Aí é foda, mano Aí é essa daí a mãe de alguém do chat aí, gente Só pra dar uma pincelada Pum, 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 cutucou Aqueceu Pegou resistência Porque fica aquela coisa meio a bomba Quando bota a camisinha, não fica? Fica Fica aquela coisa meio insoça, meio... Fica aquela coisa meio água de arroz Aí eu falo, então você bota na chana Que ele vai Acordar Aí quando ele pegar a sustância Aí vai atrás Você vai atrás Por força total Nos mil graus, gato O Soraya, uma moça falou isso pra mim uma vez Ela falou, rasga meu c*** Adoro! Aí eu falei, traz a faca Que meu pinto não tem cega Meu pinto tá cego, mano Eu peço pra aguardar meu c*** Calma lá, calma lá Uma perguntinha na humilda Uma perguntinha na humilda Quantas vezes ela falou c*** aqui já? Nem sei mais Uma pergunta na humilda Quantas picas você acha que essa mulher já tomou no c*** dela? Uma pergunta na humilda aqui Eu quero que vocês façam uma estimativa aqui Vamos tentar fazer uma média Ela falou que gosta de dar o c*** dela Gosta de dar Quantas picas você acha que já passou? Diferente, né? Tô falando o mesmo cara que me meter lá dez vezes Tô falando, tipo, homens diferentes Quantos homens diferentes vocês acham que já comeram esse c*** dela aí? Mais de dois mil fácil Quinze mil, cara Quinze mil é foda Quinze mil eu acho que nem ia ter c*** mais ali Vamos lá Vamos supor que ela tem Quantos anos ela tem? Meu Deus, tô com medo de procurar aqui E aparecer um pornozão Calma aí Soraya Carioca Idade Será que aparece aqui? Ela tem quarenta e dois anos Ok, ela tem quarenta e dois Dá pra ser mãe de muita gente no chat aí, viu? Quarenta e dois anos Beleza Quarenta e dois anos Vamos lá Vamos pôr aqui que quarenta e dois Ela começou a idade sexual dela Provavelmente com uns dezessete, dezoito Calma lá Calculadora Quarenta e dois menos dezoito Vamos colocar que ela começou com dezoito anos Demorou? E aí, então sobra vinte e quatro anos Em vinte e quatro anos Quantos vocês acham de vez que ela deu? Uns oito mil Vamos lá Se ela deu pra oito mil, caras Oito mil Dividido por vinte e quatro Ela deu pra trezentos caro com o dela por ano? Carai, trezentos Mano, parando pra pensar aqui Que o dia, que no ano tem trezentos e poucos dias É um cara comendo o cu dela diferente todo dia, caralho Cê é louco, irmão É a sua mãe? É a sua sacadela aí Nada contra a Soraya, pelo amor de Deus Tô xingando a mãe do cara Acabei xingando ela de tabela Mas eu tava tentando xingar a mãe do cara Que isso, amigão Não, mas beleza Mas vamos continuar aí na Soraya aí É apenas a estimativa A gente pode tá errado aqui A margem de erro, né? Existe a margem de erro Consegui, não Porém, ninguém rasgou Ainda tem as pregas sobreviventes Guerreiras Veteranas da guerra São guerreiras São guerreiras sobreviventes da guerra Não, porque eu já tentei rasgá-las Já fiz assim Já fiz Tentei fazer a c*** Conexão Ah, mano Que isso aí, velho Por que eu tô vendo isso? Indaui, valeu pelo seu sumo, meu mano Por que eu tô vendo isso aí, cara? Ai, Jesus Eu posso ir pra outro vídeo? Vamos pra outro vídeo aqui Porra, mano É muito Muito cu Cucu Kid não quer transar comigo Eu Eu entendo ele A minha menina é mais forte que o Hulk Eu não deixei barato Quem mais falta? Aqui, ó Já trazei com mais de 20 mil homens Qual foi? Caraca 20 mil Não, mas vamos lá, então Volta na conta aqui 20 mil homens Calculador online Calculador online 20 mil 20 mil Dividido por 24 Porque nós estamos colocando aqui Que ela começou a transar com 18 Ok? E talvez seja menos Mas eu tô colocando 18 aqui, né? Porque eu não quero tomar nenhum processo Nada do Felipe aqui Beleza Dividido por 24 Que é o que sobra da idade dela Que são 42 Ela deu pra 800 caras por ano Mano 800 caras por ano, cara? Como assim? Como isso é possível? Quantos anos tem um Quantos dias tem um ano? Quantos dias tem um ano? Tem 365 Agora nós vamos dividir isso aqui Por 365 Cadê? 300 365 365 Ela transou com 2 caras por dia Com 2 caras por dia, mano Deixa eu Dois caras por dia, velho Caraca, mano Sabe muito de matemática? Tá errado isso aqui? Eu tô fazendo merda, né? Eu acho Eu tô fazendo merda? Tá errada a conta? Sei lá Foda-se também Mas tipo Mano Que isso, amigão? Ou então às vezes E os dias que ela tá menstruada? Não, então calma lá Então vamos lá Quantos dias Quantos dias a mulher fica menstruada? Vamos fazer essa conta A mulher fica menstruada uns 5 dias 5 dias, né? Uns 4 Vamos botar 5 5inho de média 5inho de média Olha lá As meninas do chat falaram 4 Umas falaram 7 Vou falar 5 de média, ok? 5 vezes 12, né? Que a menina menstruou todo mês Valeu, Rian Tamo junto, meu querido 5 vezes 12 Dá 60 Ok, então vamos lá 300 Vai dar 305 então dias Vamos tirar É que ela dá o cu, né? Não vale também Não dá também Porque acho que Os dias que ela tá menstruada Nem atrapalha ela Porque ela dá o cu Caraca, moleque do céu Essa mulher é trans, hein, mano? Mas beleza Vamos continuar vendo aqui As coisas que ela faz aqui A maior Quantas pessoas você acha Que você já transou na sua vida? E qual foi o maior pinto Que você já viu? Por favor É uma pergunta muito técnica Legal Legal essa pergunta Pergunta que Porque se você Num dia Pelo que a gente sabe Você já falou que já foi em casa de swing Que transou com 84 um dia Se não me engano, né? E o Rian de 100 Foram 115? Isso Então 115, amigão Caralho 115, nego 115, nego Em um dia não Em uma gravação Ela tava gravando um vídeo A gente não sabe A gente não sabe Se durante a manhã Ela não deu pra um Pra outro também Tá ligado? Numa dessa foi 120 no dia Mano, caralho, moleque Só daí nós já temos 200 Que é 3 mil da minha Que não é o que a gente Comeu na nossa vida É, não é? É uma volta ao mundo Acho que 3 vezes Sim, sim De pirocas Não sei quantos homens Eu dei na vida Passam de 20 mil Meu Deus Você é maior 20 mil Que o Renato Gaúcho Passa A cidade do lado da minha casa Tem 8 mil pessoas Da minha cidade lá Tem 8 mil pessoas Caralho 8 mil pessoas Se fosse lá na cidade Você deu pro delegado Pro padre Pra todo mundo Pra todo mundo Pra todo mundo Pra todo mundo Comboel tem 10 mil Comboel tem 10 mil E qual foi o maior? Não foi o Kid Não, eu nunca dei pro Kid Não Desafiei o Kid Em uma festa Da Da sexy hot Até o Kid Tem limites, né? Até o Kid Ele falou Não, mas calma lá Não é bagunça também Tá pensando o que? Tá pensando que meu pai é grande Ele tem que enfiar tudo Que é buraco Tá pensando que é o que? Não é assim também não Tá ligado? O Kid também falou Não, também tem limites Também tem limites Eu comia Caralho, amigão Você tá Tá precisando Essa mãe aqui Acho que Três sentadas dela Ela te desmonta Não desafia não Porque eu já fiz Uma aposta de mil reais E ganhei E tomei quatro garrafas Tomando, tá? Tudo 12 anos Não, se não quiser Não precisa tomar tudo não Pode ir Aí A gente ainda bateu A gafa na quina ali Porque ele vai quebrar A porra da gafa Se não quiser Mano, na moral mesmo Na moral mesmo Deixa eu desabafar Uma parada aqui Fala tu Seja muito bem-vindo Meu querido Valeu Todo mundo que tá dando Subiço Ajuda pra caralho, viu? Mano, eu falo um monte de merda Vocês que assistem aqui Vocês tá ligado Eu falo bastante merda Eu sou uma pessoa bem sem vergonha Todo mundo fala Caralho, você não tem vergonha De falar as besteiras Que você vai falar não? Eu não tenho Eu falo umas besteiras mesmo Mas mano, eu acho que Se eu tô de frente Pra essa mina E ela começa a falar Esse monte de coisa Eu ia ficar com vergonha Eu ia ficar com vergonha Eu ia ficar meio com vergonha Eu ia ficar meio desconcertado Meio desconcertado Tá ligado? Porra, eu dei meu cu Meme Eu peguei meu cu E ia abrir Assim que foi 20 mil E mamei cacetas A milhão Eu ia ficar meio Tipo, caralho Tá ligado? Porra, mano O que eu tô fazendo aqui? Tá ligado? E até eu fico com vergonha, mano Até eu fico com vergonha, velho Cadê a garrafa? E claramente Tipo, ó o maluco aqui Esse cara aqui Ele tá com vergonha Todo mundo fica meio com vergonha Tipo, Jesus, cara Que isso? E você não fica com vergonha Tipo, um sinal de desrespeito Pra pessoa que tá do lado Você fica só, mano Podia estar fazendo Tanta coisa da minha vida Tá ligado? Dá aí, por favor Deixa na mesa, chachá Foi mal, desculpa Foi mal, desculpa É sua, é sua Vira, vira, vira Não, não Respeita ela Respeita a convidada Com cara de paisagem Aí, ela tá bebendo suco Caraca, amigão do céu Beleza Não, mas com a mala Eu vou dar uma analisada aqui Eu vou dar Não, não Humilde Merece, né? Já fui coisa pior Já fui Caralho, ela é novinha aqui Tô vendo? Tô vendo as coisas aqui Tô dando uma analisada aqui Não, já fui coisa pior Pô, não Ela é uma velha Conservadona lá É de você, né? Aí vai da pessoa Eu não iria, né? Tô bem Suave Mas tipo assim Tem mulher pior que isso aqui Tem muita mulher pior que isso aqui Tem muita pior que isso aqui Mas vou parar de ver isso aqui E eu não aceitava submissão Até hoje eu falo Eu não aceito submissão Eu sempre fui dome Eu sempre fui Só atriz Você quer dar porrada, né? Eu dou porrada Eu teve uma gravação das Brasileirinhas Que eu desci A mamona não atou Mas legal Eu já falei Eu não aceito Submissão Nhenhenhenhenhen Eu traduzo, desenho Tudo antes Traduzindo, desenhando Tudo E era sem camisinha Que eu já tava virada no girai Com o meu cu virado do avesso Em c****dada Sim Com o meu cu c****dado Meu Deus Porque era sem camisinha Aquela c****dada Sim, já tava de mau humor TPM Não, TPM não tava não Mas tava louco do c****dado Porque era sem camisinha Sim Peguei o exame do dele Olhei, olhei Pá Que puta que pariu Vamos gravar sem camisinha Pra mim é um parto forte Você quer gravar sem camisinha, né? Me refiro dar pra 50 homens de camisinha Do que gravar com um sem camisinha Já deu pra mais de cem Mas vamos lá Eu fiz um arinho de cem A gente vai chegar lá Vamos lá A gente vai chegar nesse cabareto Aí eu ao concurro, né? Ela parece uma professora aqui Talvez seja ela Tô deixando pro final Tô deixando pro final Ave Maria Mas e aí? Quem que esse cara? Não, prefiro não comentar o ator Não, mas ator progresso Não pode Não, não conta não Não fala não Não fala não Não fala, mas fala a situação só Eu tô curioso Não, ele não dê nome não, Didi Prefiro não falar nomes Ele trabalha ainda? I don't know I don't remember Eu quero saber Eu quero saber Você espancando ele É, eu quero saber Não, é que assim Assim, eu sou É, não que Não pratiquem artes marciais Com o intuito de bater em ninguém Sim Tá, mas assim Eu fiz karate Shotokan Sou faixa marrom Já dei aula Não Karate shotokan Judô, capoeira E jiu-jitsu Pernas Então minha chavinha de perna É muito da gostosa E ainda Dá pra fraturar uns ossinhos E ainda tem a chave de tcheca Que ela dá, né? Que é poderosa Que é poderosa É, mas estávamos em um hotel Na Barra Funda Não convém falar o nome Gravando para as brasileirinhas É, sem camisinha Já virada no capeta Revoltadíssima E já tinha explicado Que eu não aceito submissão Tá Acho eu que esse ano era Ou 2010 ou 11 Não lembro O que você está vendo, Noia? Nem eu sei Não vou falar o nome Mandaram nós ver essa mulher Que nós está vendo Fala tu, Ramal Baia Será que ela já deu Para alguém do chat? Ah, eu não duvido, hein? Se pronuncia aí Do chat aí Quem já foi? Não, não 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 Quem foi o ator E a produção E quem foi o diretor Então não convém E estou eu lá De quatro Toda As pessoas Vocês assistem uma coisa Mas nós estamos em outro ângulo Porque a gente tem que ficar toda torta Fazer um puta contorcionismo Para dar ângulo para a câmera Então você está ali dando o cu Mas o teu rosto tem que dar ângulo Tem que fazer assim O exorcista E olhando, né? E a cara de paisagem, né? Com o pau torando no teu rabo O teu pau Se foda Estou eu ali Já toda contorcida Toda virada Com quatro relaxantes musculares No lombo Para poder já ter A flexibilidade Já tinha feito O meu aquecimento Minhas aberturas E alongamentos Meu Deus, mãe Mas você demora para falar, hein? Não preparou antes de gravar Sim Não, tem triste que não tem Que vai direto Vai Eu entro com o corpo frio Para a cena Vai Caralho Com os cinco dedos de pranchada Assim Caralho Com os cinco dedos de pranchada Ele deu um tapa, né? Olha isso Com os cinco dedos Com os cinco dedos De sentar a mão no meu rosto Com os cinco dedos de pranchada Assim Caralho Com os cinco dedos de pranchada Você ficou ouvindo pinto Não, eu não ouvi pinto Não deu tempo Dali eu já incorporei Maria Louca Porque meu gol fala assim Já dei uma vira Uma giratória Já um coice Um chute Ele voou longe Voou longe Voou longe Dali eu já comecei A só voadora mesmo Só a pernada As pernas voavam Mas virou briga? Virou briga Eu bati Virou briga Mano, imagina apanhar Essa mulher pelada, cara Porra, deve ser uma das coisas Mais humilhantes Que você pode presenciar Na sua vida, né? É você tá atorando o cu Dessa véia Aí ela fica puta Porque você deu um tapa nela Ela com o cu todo esbagaçado Todo fudido Todo leitado Todo estranho já Todo esbagaçado Ela levanta E começa a te quebrar No soco ainda, tá ligado? Foda, véi Aí é foda, né, mano? Como é que você se defende De uma véia dessa Indo pra cima de você pelada, véi? Meu pau Eu fico mais duro ainda Meu Deus Meu Deus, cara Isso aqui deve ser uma cena feia, cara Porra, eu pagaria Pra ver essa mulher lutando Num ringue assim Que isso, gata? Porra, para, doente Eu pagaria pra ver Essa mulher num ringue Tá ligado? Imagina num ringue assim Você coloca ela e Sei lá Sai, doente Para de me morder Sai Minha gata tá maluca, porra Imagina ela num ringue Lutando contra, sei lá O Gabriel Monteiro Tá ligado? Não ia ser da hora? Não fala assim Que a gatinha Que você não tá vendo As mãos de dona Que ela tá dando Na minha mão aqui Soraya vs Popó Soraya vs Whindersson Duas mulheres Dá certo Ela contra o Vitão Porra, cara Que cena horrorosa, véi Eu, não Contra eu não Contra eu não Pelo amor de Deus Não bato em 12, né?